Filho, eu estou contigo nesta caminhada Eu sei que a cruz está tão pesada Mas tenha bom ânimo, não desista não Eu sei que por muito tempo está sofrendo Mas hoje é o dia, chegou o momento O seu sofrimento vai chegar ao fim Eu sou o Deus que te guarda De todo perigo a jornada é longa Tem muitos espinhos, não temas meu filho Eu estou aqui Sua oração tem ouvido Pedindo socorro, por favor meu Deus Eu quero renovo em minha vida e no meu coração Sou mesmo Deus que abriu o mar vermelho Derrubo muralhas, derrubo gigantes Onde tem tristeza eu trago alegria Para o perdido eu sou o caminho Agora levante suas mãos para o céu Pedido é Senhor, quero ser mais fiel Esta mente grê pra você receber A bênção de Deus que chegou pra você A bênção de Deus que abriu o mar A bênção de Deus que abriu o mar Eu sou o Deus que te guarda De todo perigo a jornada é longa Tem muitos espinhos, não temas meu filho Eu estou aqui Sua oração tem ouvido Pedindo socorro, por favor meu Deus Eu quero renovo em minha vida e no meu coração Sou mesmo Deus que abriu o mar vermelho Derrubo muralhas, derrubo gigantes Onde tem tristeza eu trago alegria Para o perdido eu sou o caminho Agora levante suas mãos para o céu E diga Senhor, quero ser mais fiel É somente grê pra você receber A bênção de Deus que chegou pra você Agora levante suas mãos para o céu E diga Senhor, quero ser mais fiel É somente grê pra você receber A bênção de Deus que chegou pra você Que chegou pra você Que chegou pra você Que chegou pra você Pra você